Enfim, bora lá então, tá? Vamos de gameplay agora, tá bom? Acabou os links, acabou se o que é 12, bora lá. Como é que é? Com 250 reais já dá pra tomar o top 1. O top 1 de quê? De sub, né? Mas existe um... Ah, inclusive o João realmente conseguiu o top 1 de subgifts do canal com 36 subgifts. O na frente do The Fox. Só que existe um detalhe, tá? O The Fox, mano, ele dava subs na época que o sub era dolarizado, velho. E aqui, o sub mais barato era 35 conto, velho. Cês lembram, né? Quem é antigão aí nas lives aí quando eu fazia aquilo? Ai, 2014, 2017, 2017. Era The Snipe, mano. Então, é... Meio cabuloso. Os competidores de hoje em dia são Nutella. É, ele era a raiz, velho. Mas era muito tempo também, né, mano? O João doou 36... Mano, ele deu 36 subs, tipo... Um mês de live. Eu tô um mês aqui. É absurdo. Também. O The Fox, não. O The Fox foi anos, né, mano? Qual o nome da playlist? Esse daqui é... Como é que é mesmo o nome dela? Deixa eu ver aqui. É... Apaixonados dançam no tapete vermelho, ó. Todos já foram aos seus lares. Sobrou você, o DJ e a Bela Amante na pista. Simplesmente a coletiva de músicas de encerramento de formatura. Esse é o brabo. Deputado. Coisas do deputado. Iva Admir. Infelizmente eu tô no hospital e tive com o som de novo. Cara, melhor hospice, tá bom? Espero que... Bem, pelo menos você consiga se entreter um pouquinho vendo aqui a live, tá bom? Tudo de bom, véi. Espero que resolva rápido, tá bom? É nóis, véi. É nóis. Bora lá. Bora lá dar esse... Loads aqui, mano. O cara só tem follower burgues. Quem me der, hein? Porra, cadê a burguesia, mano? Vão brotar aí deslizando o subzinho. Cara, te acompanhei desde o começo do seu canal, né? Em 2013. 2014. Nunca deixei de assistir nenhum vídeo. Que isso, meu querido? Como é que você nunca deixou de assistir nenhum vídeo? Você tá... Meu Deus. Você tá muito doido, então. Mas enfim, cara. Muito obrigado, tá? Por me acompanhar tanto tempo. É pra poucos, hein? Pra poucos. Tem alguns aí no chat aí que me acompanham nessa época. Olha lá. 2014. A época que... Nessa época, inclusive, eu nem fazia live ainda, né? Depende. Em 2014, eu já fazia live aqui no Twitch. Mas depois eu parei e depois eu voltei. Os caras sabem mais de mim do que eu mesmo. Pois é, mano. Brabo. Consegui me reviver no reward? Não, Drafo. Não consegui. Eu tô achando que eu não vou te reviver, tá bom? Mas mentira, mano. Tá valendo os subs ainda? Porque senão eu vou. Tá valendo? Então eu vou. Tá, mas só na próxima quarta. Porque eu ainda não ganhei o negócio lá, não, mano. Tá doido? Lógico que eu vou, ué. Enfim, vamos lá, galera. Estamos aqui, então, com o nosso querido, maravilhoso e cheiroso Kratos Boss, tá? Esse garotão aí, mano, que tem como pijama uma roupa de... Mano, que roupa é essa? Roupa de circo, né? E temos aqui do lado a senhora... Nossa, olha a cara dela, mano. De deboche. A Adaez Min. Que é uma mulher que a gente conheceu na China. Fucking China. A gente viajou pra lá. Acabamos descobrindo ela lá. Começando a trocar ideia. Deu as ideias ali. Trombamos ali. Deu tudo certo. E agora tá bom aí. Que isso? Alguma pessoa anônima? Primeira vez que eu vejo isso aqui, né? Deu um sub-gift aí pro Pepe Gamer. Tamo junto, mano. É nóis aí, a pessoa anônima. O Zé Anônimo. O Zé Fortin. Mas, enfim. Bora lá, então. O que que acontece? Objetivos de hoje, tá? A gente já... A gente noivou, mano. É, a gente noivou com ela, né? Então, a gente tá noivado, mas a gente não tá casado, tá? O próximo passo agora vai ser a gente começar a organizar o casamento, tá? Que, se eu não me engano, tem algumas maneiras de fazer ele. Tem como fazer ele privativo. Tem como fazer uma festa de arromba. Tem como casar. Eu não sei se tem como casar na igreja aqui. Na verdade, eu não sei nem se tem igreja no jogo, né? Tem igreja aqui no game, mano? Acho que não, né, Pedro? Acho que eu nunca vi igreja aqui, não. Falar bem a verdade. Real, mano. Real. Mas, enfim, tá? A gente vai dar um jeito de casar aqui. E também existe outro ponto, tá? Estou com um bocado de grana, tá? Estou com 26.443, né? É... 433, na verdade. E, cara, essa grana aí, ela vai ser investida, tá bom? A gente vai tentar reformar essa casa aqui, tá? Apesar de tudo, eu estou pensando em fazer um puxadinho nela, tá? Eu não sei se a gente conseguiria fazer ela de dois andares, tá ligado? Ou algo do tipo assim. Mas eu provavelmente vou ter que aumentar ela, porque a gente vai ter um bebê. Enquanto o bebê não nasce, tá suave, tá ligado? Estou de boas aqui. Essa casa me serve, mas, mano, eu tenho só um quarto, tá ligado? Um fucking quarto. Então, tipo assim, não dá pra ter uma família aqui de boa, né? Vamos ter que dar um jeito aí depois. Mas, ok. Primeiro eu vou reformar ela por fora. Depois a gente se preocupa em expandir, fazer um puxadinho. Inclusive, na verdade, eu tenho espaço aqui, ó. Tenho espaço pro lado de cá, tá? Dá pra gente fazer. O lote não é tão pequeno, não. Hum. Dá também pra fazer um porão. Pelo amor de Deus, mano. Não, se bem que dá pra fazer um porão pra botar outras coisas, né? Não o bebê. Eu preciso no guarde bom pro menino. Cara, você leu o Discord. Cansei de esperar. É sério. Ao longo dos meses, teve tanta mensagem que eu mandei e apaguei depois de uma semana. Que se não ler, que chega, é atual, é importante. Como é que é, mano? Você apaga as mensagens que você manda pra mim? Pô, aí complica, né? Aí eu nunca vou ler mesmo, mano. Deixa eu ver aqui o que você mandou, velho. Vamos lá. Doar a parte dele, que ele corta do Reddit na edição. Aí eu cuido de filtrar e editar e postar o vídeo. Mais claro, com a condição de isso ser 100% de minha autoria. No sentido de ser independente e ter liberdade do que passa e não passa. Vamos ter que debater isso daí, viu, hein? Você tá trabalhando com a minha imagem, né? Eu tentei fazer isso com os vídeos da live, mas eu tentei só permitir 30 segundos de clipe. É, real. Com o clipe é complicado. Mano, eu vou conversar isso com ele, tá? Vou conversar isso com ele, mano. Vou conversar isso com ele, mano. Porque é o seguinte, velho. É... Você até pode, tá? Talvez ali você achar pertinente e tal. A gente usa os momentos do Reddit pra fazer corte, fazer clipe, postar no TikTok. Oh, inclusive, velho. Caralho, mano. O TikTok tá indo até bem, né, mano? Deixa eu ver aqui, velho. Olha pra você ver. Tem vários vídeos aqui que pegou, tipo, mais de mil views e tal. E olha que eu nem queria focar no TikTok, mano. Mas teve várias paradas aqui no TikTok aqui, mano. Que acabou indo até bem. Olha pra você ver. Chega aqui, ó. Oito mil. Porra. É, é o tico-teco, né, mano? Câncer da internet. Mas funciona. Funciona. Caralho, velho. A pessoa anônima deu de novo um sub-gift agora pro M. Quem que é o anônimo aí, mano? Quem que é esse cara? Que imagem, Kratos? Eu te zoa o todo santo dia. Meu irmão, pouco importa se você zoa ou não, tá ligado? A imagem é minha. Eu tenho que ter o controle sobre o que você vai fazer com ela, tá ligado? Se não, eu processo na sua cara. Fica esperto, irmão. Enfim. Vamos ver o que vai arrumar aqui, velho. Que é o seguinte. Eu acho que eu vou fazer a reforma dessa casa de uma vez, tá? Acho que eu vou trocar a janela. Vou trocar a porta de uma vez. E vou fazer isso aqui tudo. Kratos, eu já postei você no x-viz. Ah, então foi o C, desgrama. Foi o C. Aguarde o oficial de justiça, tá? Cadê o deputado? Eu quero que ele me passe a informação do oficial de justiça. Peguei no erro. Desgraçado. Descobrimos. Depois de anos, né, velho? O cara ficou caladinho, mano. Eu falo isso há anos. Nem fudendo que você fala isso, mano. Como é que você fala isso há anos, velho? Ninguém aqui sabia disso. Você tá maluco, velho? Tá, deixa eu... Mano, eu preciso de uma janelinha, né? O deputado tá com uns problemas de internet. Vixi, não de boa, velho. Ó, o que a gente coloca de janela, hein, mano? Eis aqui essa... Olha, se bem que tem essas janelonas, tipo, quadradonas, assim. Que é da hora também, né, velho? Vamos ver. Eu vou tirar essas duas. Vou tentar arrumar alguma coisa aqui. Eu queria ainda deixar ela com duas janelas, pra falar a verdade. Nossa, essa janelinha aqui é muito lero, lero. Meu amigo, isso aqui parece um aquário. O que é isso aqui? Mano, eu não sei o que que é, mas é muito grande. Essa aqui é conceitual, hein? Essa aqui é conceitual. Cara, essa daqui é da hora até, viu? Só que eu vou ter que colocar um... Com a cortina. Eita, porra, mano. Quem que é o anônimo que tá dando sub-gifts aí, cara? Valeu aí, mano. Pelo sub-g... Mano, valeu. Eu não sei quem é, velho. O cara é anônimo, porra. Não tem como eu nem agradecer. Parabéns aí, Kiro. Tamo junto, mano. É nóis, tá? É nóis, meu querido. Cara, eu não sei o que que eu boto aqui pra ser bem sincero, viu? Tem poucas opções de janela. Não, mentira. É, mas não tem tantas opções de janela mesmo assim, não, tá? Deixa eu ver o tipo de janela. Olha, essa aqui é legal, hein? Cara, vocês acham que vale a pena colocar duas janelas ou uma janelona? Tá ligado? Uma parede de vidro, um painel de vidro. Porque aí a gente bota uma cortina, né? Acho que duas é melhor, né, mano? Eu também tô querendo duas, velho. Nossa, esse aqui é muito suspeito, velho. Isso aqui não é janela, mano. Eu não vou nem falar que isso aqui tá me lembrando, não. Pelo amor de Deus. Mano, isso aqui é muito feio. Cara, isso aqui é pra submarino, mano. Hum, essa daqui não é tão feia não, hein? Ó, essa daqui já tá mais de boa, hein? Gostei dessa janelinha aí, mano. Aquela ali até o momento é a minha escolhida, tá? Essa daqui até o momento eu achei a mais pertinente pra nós. Colocar o telão de vidro. Mas o problema é que o telão de vidro não dá pra botar duas, tá ligado? Esse aqui dá, mas não achei legal, não. Ela é muito... Aquela estrutura de madeira ali. Não... Não tanco, não. Tem essa de madeira aqui também, mano. Mas sei lá. Eu acho que essa daqui é mais legal. É, eu acho que eu vou colocar ela mesmo, viu, galera? Não tô vendo nenhuma outra realmente interessante aqui. É, tem essa daqui, né? Aí, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor desse... Da... Estrutura aqui. Dá. Quer ver? Essa daqui eu acho que vai ficar melhor, mano. Hum... Tá, deixa eu ver como é que tem cortina aqui. Quer ver? Deixa eu ver o que nós temos de cortina. Virou porta. Olha, o pior que parece porta mesmo, é, mano? Porra, velho. Acabou com as emoções aqui, não. Eu vou colocar a antiga mesmo, mano. Vou colocar essa daqui só. Essa aí tem seu estilo, mano. Deixa eu ver o tipo de cor que ela tem. Só essa mesmo, né? Como é que ela chama? Janela zen. Mas essa daí ficou bem legal, mano. De dentro, ó. Tá vendo? É porque a janela quadrada combina mais com a casa, tá ligado? Resub de Prime não mostra? Não mostra, mano. Mostra sim, tá? Se não apareceu, é porque provavelmente ainda vai aparecer, tá? Só dá uma esperada, mano. Às vezes dá uma bugada aí. A Twitch, mano. Coisas da Twitch. Tá, vamos ver que tipo de cortina não vai usar aqui. Nossa. Meu Deus. Que treino esquisito. Ó, essa daqui é cabulosa, hein? Tela pretinha. Tela pretinha e branca. Tá, mas vamos ver outras aqui. Essa aqui é muito grande. Eu já tô usando na porta. É isso mesmo, mano. É isso mesmo, galera. É isso aí mesmo. Ah, é. A cortina da porta é branca. Essas daqui é preta, mano. Mas não tem problema, não, pô. Deixa diverso mesmo, assim. É porque essa daqui, na verdade, é aquelas cortinas... Que você fecha ela, tá ligado? Você tem um negocinho que fecha. Cortina de buffet chique. Não é? Mas é isso mesmo que eu queria. A porta do fundo, mano. Eu não vou... A porta dos fundos aqui eu não vou trocar, não. A do quarto eu já tinha trocado. Essa daqui até que não tá feia, não, velho. Eu só vou mudar a cor dela. Tá ligado? Essa corzinha beige aí, meu irmão. Não, não tanco. Não tanco, velho. Intancável. Deixa eu ver. Lá de dentro? Não, não, não. Mais escuro. Esse é meu patrinho. Essa senhora. Cara, quem é o anônimo, mano? Alguém descobre esse cara, velho? Chama os russos aí, mano. Hackear meu e-mail, hackear meu site, velho. Porra, é essa? Descobri quem que é esse cara. Muito obrigado aí, mano. Valeu aí. Parabéns pro Hextro aí de novo. Tamo junto. Você já foi no sobo e desce em BH. Se eu já fui no sobo e desce em BH. Porra, eu vou ser um bom menino e falar que eu não sei nem o que que é isso. Tá ligado? Porra, alguém sabe o que que é isso? Jamais, mano. Olha, essas janelinhas aqui, mano. Acho que eu vou deixá-las também, tá? Mas eu vou passar elas pra preto também. Nossa, o pior é que é várias coisas aqui. Ai, valeu pelos três aí, mano. Oh, meu Deus do céu. Mano, quem que é esse cara? Porque se ele falou do sobe e desce em BH, eu sou já suspeito de um bocado de gente, tá? Mas aí fica difícil, mano. Ô, Mauro, eu vou te pegar, você tá ligado, né? Esperto, irmão. A gente tá me dando pistas já. Ai, valeu aí de novo pelo sobe, mano. Curiame. Parabéns aí, véi. Tamo junto. Me dá um sobe agora aí, galera. Ó, o povo vai começar a montar na sua boa vontade, tá vendo, né? Cara, essa ferramenta aqui de cor é muito boa, véi. Começa a usar mais ela pra personalizar os negócios. Perfeito. É isso mesmo. Agora, do lado de fora, o que que é o sobe e desce? Pô, meu querido. Galera, sobe e desce. Mano, bota os dois dourando pra funcionar, porra. Bota os dois dourando. O que que pode ser o sobe e desce? Mas, na verdade, existe um sentido oficial do porquê que o lugar se chama sobe e desce, tá ligado? An anonymous user gifted attire, um sub to onlyzeis. Onlyzeis. Parabéns aí pro seu sub, pela pessoa anônima que eu não sei quem é. Cara, eu acho que eu vou colocar do lado de fora. Umas pedras, mano. Será que é o The Fox, mano, que voltou? Imagina. Ou será que é o Indiano? Pode ser o Indiano também. Enfim, tem várias pessoas aí, né, mano? Do passado da Twitch. Onde tá de volta aí, mano? Suspeito. Pensou o anônimo se identifique? Olha! Mas, galera, qual que é? Mano, alguém é algum... Temos algum designer aí, mano? Arquitetônico? Pra falar o que que se tá usando muito na parte externa de uma casa? Eu queria colocar umas pedrinhas, mano. Mas eu sei lá, velho. Isso aqui é conjunto, né? Pedra e rocha. Deixa eu ver. Né? Ó. Piorou, hein? Olha! Ou essa ficou legal, hein? Curti, mano? Essa aqui ficou melhor. Curti pro caralho. Deixa eu colocar ela mesmo, só. A parte externa vai ser com ela mesmo. Aqui onde eu moro, só uso um tijolo mesmo. Reboca é pra otário. Ah, só deixa na cerâmica mesmo e já era, né? Hum. Aqui do lado de dentro da varana. Eu vou colocar outra coisa. Acho que eu vou colocar um tijolinho, quem sabe. Vamos ver. Ah, tem um tijolo também assim, né? Parecendo escola pública, mano. Ó, na moral, é só eu que estudei uma escola aqui. Literalmente, a escola inteira é só esse tijolo aí, mano. Acho que todas as escolas públicas do meu estado, pelo menos, né? Estadual, é assim, velho. Acho que é padrão, mano. Escola baiana? Mano, mas aqui em Minas é tudo assim. Só as estadual, mano. As estadual é tudo assim, velho. Só em Minas, hein? Ô, mas é mesmo. Aqui é aquelas que blocam de... Aqueles blocos de concreto. Pô, então é pior ainda, caralho. Mas era bonitinho, mano. As escolas até aqui é bonitinha. Com esses tijolinhos assim, ó. Será que eu boto isso aqui, velho? Não, mas não tá legal ainda. Vamos ver uns painéis. Acho que o painel vai ser mais stonks pra nós. O que nós tá querendo. Nossa senhora, o que que é isso aqui, meu amigo? Cara, eu vou colocar azulejo de banheira aqui no quintal. Hum, não. Não, não tá legal. Ah, esse daqui me orou, hein? Esse daqui ficou legalzinho. Mas eu queria, sei lá, acho que... Olha, essa senhora, parecendo uma caverna. Eu queria alguma coisa, tipo um muro de textura, tá ligado? Ah, esse daqui fica legal também, ó. Essas pedrinhas, mano. Muito branco. Mas será que eu vou se colocar essa daqui e mudar a cor dela? Deixa eu ver. Ó! Parecendo uma zebra. Hum... Só tá parecendo uma zebra mesmo. Ou assim, ó. Assim ficou legal, hein? Assim ficou bacana, hein? Do jeito que eu gosto, mano. Preto e branco, cara. Podem julgar. Aí, ó. Branco? É, porque é o contraste, tá ligado? Algumas partes da casa é branco, outras partes são pretas, tá ligado? É o contraste do preto e branco, mano. É o monocromático, tá ligado? Agora, parece uma girafa albina. Hum... Outra coisa que eu queria mudar também. Esses arcos aqui, ó. Tá vendo? Esses arcos da entrada aqui, mano. Esses negocinhos redondinhos aqui, meu irmão. Parecendo casa de vó. Ô, isso aqui é muito casa de vó, véi. Vou trocar isso daí só. Passar a play de hoje? Vou passar. Hoje não vai ficar só reformar na casa, não, tá? Daqui a pouco não vai fazer as tretas ali. Mas eu já queria reformar, já tinha um tempo, já. A gente tá fazendo agora. Tô há tanto tempo aí juntando dinheiro pra eu for reformar essa casa. Tem que ir, né? Trocar o chão da entrada. Verdade. Também posso. Deixa eu ver como é que ela tá ficando. Depois eu tenho que trocar essa parte de cima aqui também, ó. Ah, mas tá ficando legal, pô. Deixa eu ver o que que eu vou fazer nesses arcos aqui. Aqui, ó. Esses arcos aqui, esse aqui, não é? Isso mesmo. Posso colocar um quadrado, né? Mas aí eu acho meio chifrinha, mano. Será que dá pra botar um desse daqui? Aqui. Tá porra, velho. Tem como colocar uma porta de celeiro, mano. Encontrei. Ah, mas esse daqui... Que é o mesmo do outro, mano. Muito grande. Caralho, velho. O tamanho dessas portas de celeiro. Tô achando que eu vou colocar essa aqui mesmo, só. Bem parecido com a outra, só que... Preto. Preto. Tipo assim. Não, mas essa aí em si eu acho que não tá legal. Quer ver? Essa aqui fica mais legal. Essa aqui... Ou essa aqui, ó. Essa aqui fica muito mais legal. Passa o OnlyFans, mano. Porra, velho. Ainda não cheguei nesse nível, não, só. Mas muito obrigado aí pelo seu recebo de dois meses aí, meu querido Felipe. Tamo junto, tá? O foda desse tipo de entrada aqui, ó. Que tá vendo que ele fica cortado aqui no canto, ó. Eu não tava querendo colocar ele. Aí eu prefiro colocar o outro. Mas eu acho que eu vou deixar esse daí mesmo, só. Agora, esse daqui, mano. Fazer o seguinte. Sai daqui. Aí, ó. Daqui eu vou trocar. Sai daqui, cara. Vou trocar como se fosse um cinza. Ou branco. Total branco, mesmo. Acho que branco vai ficar melhor, mesmo. Ó. Ó, esse daí combinou, mano. Porque combinou com o outro aqui, ó. Ficou legal. Tem um código que libera você movimentar eles. Não lembra se funciona com portas. Ih, nem tô ligado. Que código pode ser esse, mano? Namorados. Tira a parede e faz uma varanda. Hum, será, véi? É, dá pra gente fazer uma varandinha, né? BB.movieobjects. Mas como é que... Como é que eu faço esse código? Eu não sei como é que ativa código. Não sou cheater, mano. Eu não fico usando cheater, sabe? Passa a calma pra nós aí que não é em volta, mano. Control-C? Control-Shift-C? Ah, pode crer, mano. Deixa eu ver aqui. BB.movie... Objects. Não, não... Ah, não. É outra coisa? Enable... Cheat... Cheat's true. Nossa senhora, juntou tudo, mano. Comando desconhecido. E aí, Paulo Maia, beleza, meu querido? Bem-vindo. Porra, mano. MovieObjects.br. Pelo amor de Deus, mano. Como é que é? Testing. Shit. Enable. True. Porra nenhuma, mano. Shit. Véi. Digita certo. Ah, mas é isso mesmo, é? Teste em cheats. É unable? Ah, pelo amor de Deus, mano. Vou pegar aqui no Google. Ah... Bebê.movieObjects.br. Pô, galera. Bando de cabalos, mano. Tá aqui, ó. Fudeu. Porra é essa, mano? É. Caralho, 99.000.000.000? Nem cheatou, hein? Ah... MovieObjects.br. Oh! Calma aí que eu não consegui, não. Ah... MovieObjects é o único cheat que não é cheat. Deveria estar no game base. É verdade. Tá falando que se eu segurar alt, ele ignora o grid. Mas, mano, eu tô segurando só. E não me parece que... Ah, não. Mentira. Tá assim, ó. Ó, pra você ver. Ele permite agora a gente fazer isso, ó. Não dava, não. Mas, mesmo assim, não resolveu o meu problema, mano. Resolveu o meu problema. Caralho, também mora próximo da linha do trem. Aqui ele passa às 18h, às 20h e à meia-noite. Ah, é. Então, eu acho que é mais ou menos que nem aqui mesmo. Isso não dá. Vai dar conflito com o Sims andando. Pois é, mano. Pô, mano. Foda, né? Ah, deixa aí, véi. Deixa aí. Se não me engano, é Alt ou Shift. É, mano. Alt até... É, eu tava testando com Alt. Calma aí. Deixa eu ver. Aí, ó. Tá vendo? Já tá ativado. É porque a porta não funciona, galera. É isso, mano. Tá vendo? Já tá ativado, patrão. Já tá ativado. É porque com a porta não funciona mesmo. Porque, tipo... É questão da física do jogo, né? Enfim. Vamos trocar o piso. Colocar um piso de pedra. Eu vou colocar um piso de pedra diferente. Ou o piso de alvenaria. Mete um cimento queimado. Meu Deus do céu. Esse aqui tá legal também, hein? Vermelhão mesmo? Foda-se. Ó. Eita, porra. Calma aí, mano. Meu gato... Gritou ali. E aí, ó. Já... E aí... Yahu. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Meu pai deu uma pisada no gato Ele enfiou de baixo, mano Gato é foda, velho Porque gato pensa que nós temos a habilidade da porra do gato, mano Nós não temos, mano Você tá de noite, tá ligado? De madrugada Você não tá enxergando nada O gato, ele enfia no seu pé como se você estivesse enxergando ele Você não tá enxergando bosta nenhuma Ele tá lá olhando só a cara lá Meu Deus, o que esse humano tá arrumando? Esse é meu patrão Não, não, nossa Mano do céu, quem que é esse cara, mano? Quem que é esse anônimo? Muito obrigado aí pelo seu sub de novo Estão que estar firme de parabéns aí, mano É nóis Pô, gostei desse pisuzinho, hein? Gostei, gostei Vou colocar ele e aqui Nessa mini varandinha Eu vou colocar uma pedra diferente só Vou colocar essa aqui Mas eu vou mudar a cor dela Mas essa música é brava Se da girl Dancing queen La, 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 la Braba Abro uma loja de cachorro quente Aí, ó O rejunte Eu vou colocar branco Ou não, né? Brabo Se ficou melhor Preto Rejunte preto Ficou melhor Brabo, brabo, brabo Sim, ficou legal Agora combinou Uma dúvida Tu é tchutchuca do extremo centro? Olha, rapaz Vou dar uma de biroliro aqui Vou perar no cem, hein? Fica esperto, irmão O que eu vou usar de S? Lógico que eu sou Cara, não dá pegar o Dá, dá assim Aí, ó Manda um salve Manda um salve para a galera Da cidade de Vivara Grande Que está te acompanhando Oh Não sei quem é esse anônimo não Mas ele está achando Que eu sou muito juvenil, né, mano? Para cair numa dessa Mais velho que a serra, mano Estava aqui quando esteve criado Respeito Véi Muito obrigado aí pelos três E pelo seu sub de novo Rick, parabéns aí pelo seu sub Tá bom? Cara, o pior é que ele tem Uma textura diferente Tá vendo a parede ali, ó? Este é o problema Será que eu consigo Deixar mais parecido? Nada Não consigo, véi Mano, porque você não faz live De Battle Brothers Tá aí, mano Um jogo que todo mundo Me pede Vou ter que fazer, galera Vou ter que fazer Battle Brothers, mano Não tem jeito, não É muita gente pedindo É a voz do povo Esse é meu patrão É a voz do povo, mano Caralho, mano Caralho, mano Outro sub, véi Como é que ainda não começou Um hype train, mano? Caralho Oh, muito obrigado De novo para o sub aí, mano Parabéns, Lukita Tô vendo o que que eu posso Colocar aqui Pra ficar mais parecido Com a parede de baixo Só Porque aqui parece Tá muito lisinho, né, mano Cartão clonado Não duvide Nessa perfume Não Peraí Nossa, mano Mas tá muito feio Calma aí, véi Deixa eu arrumar isso daqui, mano Eu vou colocar Uma tinta padrão só Ou será que tem como Colocar a mesma Que eu usei aqui embaixo Só que em cima Tem como Vai ser cavalo Agora ficou legal, pô Oh No, que diferença Que a casa já não tá, hein Brabíssimo Cara, eu acho que é isso Viu, na parte externa Não sei se eu vou mudar Mais alguma coisa agora, não Acho que tá de boa, mano Já pode ir de gameplay Mesmo, padrão Por enquanto Oh, eita, porra Olha aqui, mano Quem que tá aqui, hein É o Bolso China, mano Bolso China tá lá fora Vou lá cuidar dele Enfim, vamos lá Ah, é o seguinte, tá Estamos noivados aí então Com a senhora chinesa, né Deixa eu pegar o Mano, eu posso chutar o Bolso China, mano Será que eu chuto? Eu vou lá chutar ele só Só pelo roleplay mesmo Tá chovendo ainda Tá de... Não, tá de tarde Senhora, por favor Me dá licença Muito obrigado Bora lá chutar o anão, galera Nossa senhora Olha o meu guarda-chuva Que porra é essa, mano Por que que o meu guarda-chuva tá assim, velho Eu era novinho, mano Juntei o Bolso China, galera Coloquei ele de pé Pra chutar ele de novo Ele tá pistola lá, ó Chuta de novo Três vezes Tô bolinando o anão, cara Eita, porra Olha o chapéu dele Oxi Oxi Galera, vocês não conhecem essa aurora, né Quem conhece, mano Quem lembra dessa aurora Essa aurora aí, mano É a lobisome, mano É a lambisome, cara Eu tô noivado, galera Eu tô noivo Eu tô noivo Ela é casada também Não tem problema, não Cara, eu vou aceitar só Eu vou aceitar pra dar o fora nela, mano Eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que Dar um ponto final nos Nos problemas do passado, tá ligado De novo, mano Tu só fica com um mutante Primeiro um lobisome Depois uma sereia Pô, mas só tem gente louca Nesse lugar que eu posso fazer, mano Cidadezinha do Capiroto, velho Furry não se acha todo dia Tem que aproveitar Pelo amor de Deus Olha o telefone Tocando loucamente Meu cara não consegue atender Dentro do táxi, não Ah, eu tenho que comprar um carro, galera Verdade, mano Esquecendo Ó, ela me chamou pra uma galeria de arte, hein Uma pessoa culta Atende a porra do telefone, mano É o 011 Super culta Alô Onde ela tá? Tá aqui, ó Olha a cara de culta dela, galera Quanto que vocês acham Que é o QI dela? Pelo menos ela não tá dando em cima de mim, mano Tá só conversando Eu vou deixar fluir, só Vamos ver onde isso vai parar Ouvir cumprimento Elogiar aparência Ouvir cumprimento Contar a história engraçada Mano, ela tá ficando pistola comigo, mano Caralho, velho Ficou full pistol comigo, mano Oxi Será que é uma boa ideia Eu brigar com um lobisomem, mano? Aliás, lobo e mulher, né? Não é lobisomem Não, acho que é uma boa ideia, né? Galera, eu tenho que aproveitar, né? Pelo menos alguma coisa eu tenho que tirar de vantagem aqui, véi Seguinte, mano Cadê? Cadê as opções? Legal A única vantagem que existe no lobisomem A única coisa que você pode fazer com eles Que não dá pra fazer com mais ninguém Pronto, hein? Ó, rapazinho, é a situação, tá vendo? Isso pode ser considerado traição? Lógico que não, mano Porra, velho Se você tá noivado E você vê um cachorrinho bonitinho E vai lá e Ô, Totó Vem aqui, mano Faz um carinho nele Pô, você é só um cara gente boa Que gosta dos animais, véi Tem nada a ver, mano Elogiar o pelo Ó, vou falar que o pelo dela é bonitinho Seu pelo é muito bonito Parabéns Mano, ela é casada, véi Ela é casada com o N Quem que é esse cara, mano? Quem é o corno? Mas eu vou anunciar o compromisso, tá? Eu vou anunciar o meu compromisso Ok Eu não vou trair a minha A minha noiva, tá? Olha lá, eu tô explicando pra ela, ó Eu estou noivado Tá bom? Ó, ela me agradeceu, mano Ó Brabo Brabo Maturidade, galera A gente vê por aqui, tá? Maturidade Ih, chegou um paparazzo ali, mano Sai daqui, véi Sai daqui, mano Mano, vou fazer um cumprimento rude E vou mandar ela embora, só Sai daqui, patrão Não quero paparazzo, não, velho Vixi Que porra é essa, mano? Olha como é que ela saiu, véi Parece que ela quer matar um Oxi Ela tá vendo a obra de arte Vai Meu filho, você não vai... Mano, manda esse cara fora, véi Mano, o paparazzo veio Ah, vai se fuder, mano Manda esse cara embora, véi Ih, tá a pistolinha Casca fora, patrão Eu vou acusar ele de ser dívida Ser dívida, só Ser dívida é foda Eu vou discutir Vou insultar E no final ainda vou fazer um toque aqui malvoso Ah, mano, o paparazzo é muito chato, véi Esses caras têm que vazar Se ele tem uma dívida, recomendo um cavalo pra suspender o boleto Suspensores de boleto, né, mano? Famoso Não é como mandar ele embora, não, véi? Brigar Ó, vamos sair no murro, mano? Com esse paparazzo? Nada, mano Se você é um cara que é famoso Meu cara é um pintor renomado, tá? E você nunca brigou com o paparazzo Tá errado, tá ligado? Você não é famoso Até você brigar com o paparazzo, tá? Vamos descer na... Mano, vamos cair numa porrada Foda-se O que é isso? O cara ficou com sono e foi dormir Vazou, hein? Ih, amarelou, mano Ih, amarelou, patrão Corre não, sou Arregou, mano Volta aqui, sou Ó lá Ó lá Mano, eu vou lá na casa dele, mano Ah, velho O guarda-chuva dele... É, o guarda-chuva dele novinho É uma bosta Pô, eu vou atrás dele, só Mano, eu vou atrás dele mesmo, só Vou perseguir ele, galera Isso aqui não é... Eita, porra, a polícia ali O que a polícia tá rolando ali, velho? O que tá rolando aqui, mano? Ué, velho Por que a polícia tá aqui? Onde a polícia tá, aliás? Será que a polícia tá aqui? Presa na... Presa na poça? Com certeza, né? Mano, eu vou seguir esse cara só Esse cara não vai sair leso, não, mano Vou descobrir onde ele mora O patrão Ó o meu cara gritando O cara tá pagando de louco, só Tá pagando de louco Comédia Volta aqui, só Comédia, volta aqui Correndo até de babaraço no meio da rua Real psycho Que isso, mano? Lógico que não Só tô querendo cair na porrada com ele, mano Oxi É, mano, ele não tá... Opa, opa, opa Olhou pra trás, hein? Ele olhou pra trás, hein? Tá vindo Esse é meu patrão Esse é meu patrão E aí? Opa Valeu aí de novo Ser anônimo pelo seu subzinho, mano Esse é meu patrão É anônimo E o user gifted a tire Um subto boi doméstico O cara tá tirando foda de mim, só O cara tá tirando foda de mim, só Vou vazar só Falou Aí, anônimos Muito obrigado aí Por mais um sub gift Boi doméstico Esse boi é da hora, mano Melhor boi que eu já vi, mano Parabéns aí, boi doméstico Pô, meu cara não consegue nem ir pra casa, mano Nossa senhora Tá full pro gado, velho Que isso, mano? Eu sou o marido da Aurora aí no T-Sins É verdade É o corno, né, mano? Ih, agora foi, hein? Agora foi, hein? Eita, porra Ih, levei um pau, mano Caralho, mano Eu levei um pau, velho Agora o meu cara tá com vontade de ter mais massa muscular Tudo isso pra apanhar, mano Caralho, velho Oh, ninguém tem um mod de arma de fogo, não? Só pra equilibrar, velho Tenho sim Não, não, tô zoando Mas não precisa disso, não Não precisamos chegar nisso Nesse ponto Cara, eu vou treinar só Eu vou começar a ir na academia, mano O que vocês acham? Humilhado Fui humilhado Mano, ó Ó, ouve o que eu tô falando Eu vou treinar Tá? E eu vou dar um pau nesse cara de novo Agora o meu objetivo de vida, mano Além de casar, né? Obviamente Cadê a... Ah, tá Ela tá ali Mano, é difícil ficar falando o nome dela É Adaese Tá, Adaese A senhora Adaese Vamos dormir, mano Amanhã é um novo dia Aliás, primeiro eu vou tomar um banho, né? Eu tô todo zoado Agora vamos dormir Pô, mano Eu posso ter perdido a briga Mas na verdade Eu tenho uma coisa Não, mentira Vou dormir, mano Eu ia fazer safadeza aqui agora Mas não Vamos dormir Tem cabeça pra isso, não Amanhã de manhã Não vai falar alguma coisa Já compra os produtinhos Comprar os deck Ó, que fofinho Os dois dormindo juntinho Olha isso Ah Casamento vai ser hoje? Provavelmente, mano Só tem que marcar ele, né? Já tô noivado, já, mano Já tá casado, já Só Só não oficializou ainda Só tá faltando oficializar, mano Caralho Cara, ela acordou 6 horas da manhã Pra jogar LOLzinho É mole? Mano, ela é viciada, velho Ela é viciada, mano Ela só fica no PC, patrão Mulher perfeita Ai, 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 tá Enfim, mano Pô, vou comprar um carro, tá? Comprar um carro E vai ser agora, mano Que carro que eu vou comprar? Tô com grana, velho Eu sou um artista famoso, mano Tem um carro de Fórmula 175 mil Galera, quando você pensa Que você tá rico, mano Você vê que você é um desgraça Você vê que você saiu da penúria Pra classe média C Tá ligado? Tem uma lampreta flutuante Ó, vamos comprar uma bike, mano? Comprar uma bike só Não, mas essa bike aqui Tá precisando um patati patatá, cara Esse aqui, mano Uma vassoura voadora do Harry Potter Tem como comprar um jet ski Embarcação deslizante Embarcação deslizante aquática Não é jet ski, não É embarcação deslizante aquática, tá? Vamos ver o que é a descrição É rápido, é divertido E é seguro o suficiente Para toda a família Mais uma pessoa de cada vez, por favor Um carrinho de bebê Meu Deus do céu, dá gatilho, mano Caralho, carro clássico consertável Ó, dá pra gente comprar esse ferro velho E consertar ele, hein? Eu vou comprar uma bike, mano Esse é meu patrão Caralho, é com o modo de mexer os objetos É isso? Ô, mano, não tem problema não, meu patrão Que isso? Ei, fodeu, mano Eu botei o bagulho Eu botei uma bike escondida na moita, velho Que porra é essa, mano? Sai daqui, velho Comprar duas bikes, tá? É uma pra mim E uma pra senhora, né, mano? Na verdade, eu posso dar ctrl-z, né? É, só dar ctrl-z, mano Inclusive, muito obrigado, né, tio? Pelo seu resub dois meses, tá? Tamo junto, mano Pode falar o que o seu coração quiser aí, meu patrão Desde que Não seja Coisas que o M fosse dizer, tá ligado? Esses daí não podem, não Vou comprar cores diferentes, né? Prontinho Agora, né, tem bikes Duas, inclusive Ó, tem uma correspondência ali pra mim Vamos lá O bom de ser pintor, mano É que você acorda E você pode fazer o que você quiser, né, mano? Tipo, nossa Seguir profissão no T-Sims É muito Chinas mesmo Você tem que ir lá Acordar cedão, mano É que nem na vida real É pura penúria, mano Aqui não Aqui nós acorda Sossegadão Espreguiça Alguém me deu presente, mano Ah, é a sereia, velho A tilápia Quero te dizer isso já faz algum tempo Só não sabia como Eu te amo, cara Mano, ela esperou eu noivar Pra falar que me ama Desgraçada Ela me maltratou várias vezes, mano Me deu fora um milhão de vezes, tá? Essa mina aí, mano Ô Fez de tudo Acabou comigo Aí depois que eu noivo Que eu fico noivado Ela vem falar que me ama, mano É assim que funciona, tá vendo, né? Ela gosta dos casados, irmão Destruidores de lares É o campo da sereia, mano É O casamento no anime de areia Tá parecendo, né, mano? Foi só eu ficar noivado Aí vai pra você ver E RL é assim também, né? Pois é, mano Penúria desgraçada Enfim, mano Vamos pra academia só Eu acho que eu vou lá treinar, mano Eu não vou... Eu poderia fazer uma academia em casa Mas, mano Eu não vou fazer isso não, velho Eu vou pra academia mesmo Muito melhor treinar na academia Do que treinar solitário em casa Porra Centro recreativo de alterofilismo praiano Meu amigo Bora lá Oh, e não para de chover, né, mano? Tá no verão Ah, é Tem uns bagulho de Kung Fu também, né, mano? Mas eu... Vamos criar um port primeiro, mano Primeiro nós vamos criar o port Ligado físico Aí depois nós aprende a lutar, pô Aí nós vamos dar um corno aqui Que cara lá, velho Que lá virou meu rival agora Oh, será que existe os produtinhos, mano? Pra injetar? Pra ficar mais... Bombadão, mano? Não tem não, velho Uma Trembolona Uma Deca Duratestom